A segurança foi reforçada perto da linha de largada em Hongton, ao longo do percurso de 42 quilômetros e perto da linha de chegada em Boston. Por conta do atentado, a bomba na corrida de 2013 que matou três pessoas e feriu outras 264. A polícia pediu aos espectadores para não levarem bolsas grandes ou coolers, dizendo que esses objetos seriam submetidos à averiguação. Também baniram o uso de drones no percurso. Diversos corredores amadores se juntaram sob chuva leve e temperatura de 6 graus, enquanto aguardavam o começo da corrida. A corrida acontece durante uma pausa no julgamento de Dzhokhar Sanaev, de 21 anos, e foi condenado neste mês pelo atentado de 2013. O julgamento continuará em uma segunda fase na terça-feira, quando os procuradores argumentarão se o jovem deverá ou não ser condenado à morte por seus crimes. O julgamento continuará em uma pausa no julgamento de Deus. O julgamento pela porta do atentado de 2013. O que é isso?